Olá pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo diferente, que eu não costumo fazer aqui no canal, né? Que é reagir a trailers de filmes. Eu resolvi reagir a este trailer porque é um filme muito especial. Na verdade o trailer que a gente vai ver aqui hoje é um remake, né? Mas é o remake do Convenção das Bruxas, que é um filme que me marcou muito na infância. Eu sou apaixonada por esse filme e como muitos que já acompanham aí o canal já sabem, esse é um dos filmes que eu não possuía na coleção em DVD, né? E que eu queria muito. E agora a Classic Line relançou. Eu já fiz a minha compra, estou esperando chegar o DVD aqui em casa pra eu poder mostrar pra vocês com maiores detalhes. Mas agora vamos reagir então ao trailer do remake. Porque sim, está rolando aí o trailer de uma nova versão de Convenção das Bruxas. Eu acredito que vai sim ficar legal porque a atriz que vai interpretar a rainha das bruxas ali é a Anne Hathaway, que eu gosto muito dessa atriz. Apesar de que na maioria das vezes ela sempre faz alguns papéis assim meio boazinha, né? Estilo mocinha. Mas eu acho que como ela é uma ótima atriz, ela vai se dar bem sim nesse filme. E apesar de ser uma novidade aí pra muitos, né? Eu já sabia desse remake, porque na verdade ele já tinha sido anunciado faz um tempo. Só que somente agora é que saiu o trailer. Então eu tô muito ansiosa pra assistir esse trailer. Não assisti ainda, então vai ser um react verdadeiro porque vocês vão ver a minha reação de verdade, tutopom. E é isso aí, gente. Se vocês gostarem do vídeo, deixem aí o seu like. Comentem aqui o que acharam. E se vocês quiserem que eu faça mais reacts desse tipo, comentem aqui também. Lembrando que eu só vou reagir a filmes nesse estilo, tá? Ou que seja algum remake de algum clássico da Sessão da Tarde ou alguma coisa do tipo, tá, gente? Então vamos lá. Bom, pessoal, eu vou colocar o trailer dublado, tá? Eu vi que tem o trailer legendado e o trailer dublado. Mas eu acho que é melhor assistir dublado mesmo, porque daí ninguém precisa ficar lendo, né? Enfim, vai ser mais rápido. Então vamos lá. Já gostei da dublagem. Achei boa. Enfim, vai ser mais rápido. E a coisa mais importante é a seguinte. As bruxas odeiam crianças. As senhoras têm um plano. Uma gota transformará a criança em um rato. E nós exterminaremos esse rato. Ah, ratos. Nós exterminaremos os ratos. Por que somos rotos? Ah, pois. Que seja. Vovó, a quem mais? É você, menino. Ai, Deus. Vamos, temos que detê-los. Nunca vamos deixar que esse staffe com seu plano sujo. Quem vai me deter a? Não importa quem você seja. Ou qual sua aparência, desde que alguém ame você. Não está carregando um rato com você agora, não é mesmo? Um rato? Por que é que eu carregaria um rato? Bom, pessoal. Eu comecei ali o... Comecei o começo, né? Do trailer até meio empolgada. Eu até tinha achado a dublagem boa. Mas depois a dublagem ali da personagem da bruxa, chefe ali, né? Da Anne Hathaway. Eu não gostei tanto. Então, talvez seja melhor assistir esse filme legendado. Se bem que filme assim mais infantil, né? Mais de fantasia. Eu prefiro assistir dublado mesmo. Mas enfim. Sobre o trailer em si, estava tudo indo muito bem, tudo muito bom. Até que começaram os efeitos especiais, né? Que pra mim é mais defeito especial do que efeito. Porque assim, gente. Quem já viu o filme original, sabe que quando as crianças se transformam em ratos, tanto a cena da transformação, quanto a cena em que eles já estão transformados mesmo, né? São muito realistas, porque tem bastante efeito prático, né? Inclusive o efeito de transformação do menino, que se transforma primeiro, aquele gordinho, né? No filme original, chega a ser até assim, bizarro, né? Me deu muito medo aquela cena por muito tempo. Quando eu era criança e assistia esse filme, eu tinha bastante medo. É uma cena bem bizarra. E aqui, o que eu pude perceber é que eles estão usando tudo efeito de computação, né? Inclusive os ratinhos. E pelo que eu vi ali, são três crianças, né? Que são transformadas em rato. No outro filme, eram apenas duas, né? O Luke e o amiguinho dele, o Bruno. Então, assim, no original, quando as crianças eram transformadas em rato mesmo, eles usavam ratinhos de verdade, né? E nesse aqui, pelo que a gente viu ali, são ratinhos feitos por computação gráfica. Assim, eu não achei o efeito ruim, tá? Achei bem legal. Inclusive ali naquela cena que vocês viram quando ele tá se transformando, né? Começa a encher um monte de bolha verde na cara dele, enfim. Até achei legal. Mas, com certeza, não vai ter a mesma magia do filme original por conta desse detalhe. E também, assim... Ai, gente, eu não sei. Eu achei que eu fosse gostar mais da Anne Hathaway como bruxa. Não gostei tanto. Mas como foi só um trailer que a gente viu aqui, né? Pode ser que assistindo o filme a gente tenha uma outra percepção, né? Sei lá, mude de ideia, né? Então, gente, eu tô bem ansiosa, assim, pra ver esse filme, pra ver qual vai ser o resultado final. Mas, pelo trailer, eu já não me empolguei tanto, sabe? Ah, não sei, gente. É porque, assim, é difícil a gente falar de uma refilmagem quando ela se trata de um filme que marcou muito a nossa infância, né? E que vai ser alterado em vários sentidos ali, né? Então, vocês viram ali que eles mudaram algumas coisas, né? Viram ali também que tem uma cena que a bruxa tá meio que voando, né? Quando eu vi essa cena dela voando, eu já pensei Hum, que porra é essa, né? Tô tão bom. Mas, assim, né, gente? Isso já era esperado porque a gente tá no século 21, né? A gente está em 2020. Então, realmente, o pessoal gosta de meter esse tipo de efeito nos filmes mesmo. E a gente tem mais é que se conformar, né? E uma coisa também que eu sempre digo é que os remakes, eles são feitos não pra agradar aquele público que já era fã do original. Eu acho que os remakes, eles são feitos pra agradar uma nova geração, né? Formar ali um novo público de fãs, digamos assim. Então, não sei, gente. Pode ser que eu vá assistir esse filme e não goste, mas pode ser que alguma criança, né? Algum Lorenzo, algum Enzo, alguma Valentina vá gostar, né? Nunca se sabe. Mas pelo trailer, mesmo sem ter assistido o filme ainda, eu acho que o original ainda vai ganhar essa briga aí e vai ser melhor, né? Porque aquele filme realmente é icônico. Pra mim, é um grande clássico, um dos melhores filmes de bruxas já feitos, com certeza. Principalmente a parte que ela tira a máscara, né? Que inclusive no trailer não apareceu essa parte, né? Dela tirando a máscara, né? Enfim, não mostrou ela com cara de bruxa. Aí eu fiquei agora me perguntando, será que ela vai ter uma cara feia igual a bruxa do outro filme? Eu espero que sim, porque aquela cara de bruxa da Angélica Houston foi, assim, uma coisa que me traumatizou muito na infância também, porque eu morria de medo daquela bruxa. Então, acho que faltou isso aqui no trailer, ou eles realmente quiseram não mostrar até pra fazer uma surpresa, né? Pro público, o que é bem legal também. Mas deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam desse trailer, vocês acham que esses efeitos especiais aí de computação vai afetar negativamente o filme, ou vai ser bom pro filme, enfim, comentem aqui o que vocês acharam e se vocês já assistiram o trailer na versão legendada, né? O que vocês acharam da atuação da Anne Hathaway? Porque aqui a gente viu dublado, então a gente tá vendo mais a voz do dublador, né? Então não teve como ver muito a atuação dela, né? Enfim. Então é isso, gente. Foi um vídeo bem rapidinho hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.